Eu acordei com o seu rosto e a lembrança do seu rosto Porque você se quis pra onda Mas agora você vai embora Quanto tempo será que demora? Um mês pra vazar A vida inteira de um cérebro O embrião pra virar o vento A folha do calendário O trabalho pra ganhar o salário Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai dar cheia E no mesmo lugar Se eu pudesse escolher Outra forma de ser Eu seria você E a saudade em mim agora Quanto tempo será que demora? Um mês pra vazar Ser campeão da porta do mundo Um dia em Saturno Pra criança que não sabe cantar E no mesmo lugar E no mesmo lugar Quando você voltar Quando você voltar Mas daqui a um mês A lua vai dar cheia E no mesmo lugar E no mesmo lugar A lua vai dar cheia